Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui no Ion Jokazaki e aí eu vou mostrar um pouquinho... Vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? O shopping aqui, espero que vocês gostem Então, bora lá! Bora lá! E aí, o que é o que? Carrinho, né? Lógico, andar no carrinho Aí o Júlio foi lá pegar pra ela Oi! Vai dirigir? Então, pessoal, quem não conhece ainda esse aqui, ó, é o Ion Jokazaki Aí eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês tá bom? Do shopping Espero que vocês gostem na procura da Elsa Vai lá, chama ela Vai, vai Errou! Errou, pra cá Aqui, Ayumi Ayumi, oi, aqui, ó Vamos ver a reação da Ayumi vendo a Ana e a Elsa Não, Ayumi, não pega Esse quebra Olha aqui, ó Ayumi, olha aqui Quem tá aqui, ó Aqui, ó Derrubou Quem é? É a Let It Go? É a Elsa e a Ana? É a Ana? É a Ana? A boneca aqui da... do filme Frozen Frozen Dá pra ver o preço ali, Ju? Da boneca? Essa é as duas Olha que linda Qual que é o valor dela? Dá pra ver do lado? Não tem atrás? É atrás ou embaixo? Aqui, ó R$4,500 Mais imposto Ah, mas é as duas, né? Se for ver, não é caro A Ayumi Olha, Ayumi Quem tá ali Fala assim Eu quero uma dessa Não quer? Que bom Então coloca de volta Aí tem só a Elsa ali, né? Dá até na faixa De uns R$3,000 R$2,500 E olha esse kit Que bonitinho Aqui é a parte da... Do Frozen, ó Vamos ver O que tem mais aqui Olha isso daqui Bastante coisinha, né? Aqui, olha essa boneca Do Olaf Vamos ver o preço dela R$1.800 Essa aqui, ó Grande, né? Essa daqui Aí tem até a versão Tsum Tsum Deles, olha Olha o do Olaf Que bonitinho R$600 Cada um Da Ana Quem é essa, Ayumi? Fala assim Moana? Não é Ayumi É Moana A Ayumi, ela pirou Nesse joguinho de cozinha Olha Que lindo Da Minnie E olha os carros Olha esse que bonitinho Tem um volantinho Não deu o preço Esse eu acho o preço Aqui, ó R$3.000 Tem vários carrinhos também Olha a boneca Da Bela Que linda Esse personagem Ele é bem conhecido Aqui no Japão Tcham-tcham A Ayumi achou um amigo Aqui, né Ayumi? Quem é? Bob Bob Esponja? Tem essa loja Que é o Village Vanguard, né? Eu tô achando Diferente essa loja Faz tanto tempo Que nós não A gente não vem Numa loja dessa, né? Olha o ET Olha o ET Ele é bonitinho? Nem ligou Tem algumas coisinhas também Aí também tá com febre Aqui tem o Funko Aí no Brasil também Tá essa febre de Frozen Porque aqui, olha Dá R$1.637 Isso daí, né? Como chama isso? Funko Funko? É Funko Ah, a marca Fora eles ainda tem aqui também Do Sven e do Kristoff E tem do Olaf Do Olaf também A Ayumi já catou o Olaf Mas você já tem o Olaf Né, Ayumi? Tá bem E tem uma versão maior ainda Do Olaf Ah, do Olaf Nossa, olha o preço dele R$5.000 Preta cai, né? Tá caro? Tá caro? Qual é? Esse daí Tem uma versão menorzinha Dos bonequinhos Só que tem caro Tem caro De ser daquelas Que você abre E é surpresa É surpresa, né? Que isso, menina? Eu achei um pão Vendendo aqui Vamos ver a reação Da Ayumi Quando pegar nesse pão Ayumi Olha, é um pão Ele é mole É pão? Você gostou do pão? Eu quero até lá Dá para o papai ver Ele é molenga Muito estranho Esse pão O que te lembra isso? Ele é meio triste Muito triste A Ayumi é Mas é um pão Tá muito feio esse pão Né, Ayumi? Dá aqui o pão Para a mamãe guardar o pão É aqui, ó No lugar do pão Quem que compra um pão desse, gente? Um pão mole? Daqui Milão? Não, 680 O pão Eu lembro de um dia muito triste Na vida O melhor foi a reação da Ayumi Olha Esses negocinhos Que legal Eles acendem no escuro Olha Esses bonas Olha a propaganda dele Olha o unicórnio Aqui, ó Unicórnio, Ayumi? Como que faz? Ela vai ficar Fazendo Hã? Aqui aqui tá travado Tá travado Se ela continuar Ela vai virar uma fita Hã? Aí se você quiser Feça tudo Ela monta Ela volta a ser uma Um zíper Interessante Diferente, né? Olha Diferente Tem a versão unicórnio Ali em cima Também dela Olha aqui A Ayumi também gosta Do Totoro Será que ela vai reconhecer? É que ela não tá vendo Pra cima, né? Não, deixa o gatinho Olha o estojinho Do gato Tem chaveirinhos, ó Olha a fuligem Como que é a musiquinha Do Totoro? Quase certo Aí aqui tem os chaveirinhos Olha Bonitinho É a fuligem, né? Esse aqui Nossa Quase milão Uma fuligem Caro, né? É que ela é uma bolsinha também É bolsinha? Ah, é porta-moeda Achei que era só um chaveirinho Assim aqui Do Toy Story, ó Quem que é o papai? Isso aí? É que o papai tem uma camiseta, né? O papai teve umas Quatro ou cinco camisetas É, e ela falou que é do papai Ó É o garfinho Do Toy Story Quatro mil Aí aqui no village Tem aquele rame do mal Que nós gravamos, olha Tá vendo? R$185,00 É baratinho, ó Se vocês estiverem aqui no Japão Experimenta Tem um vídeo que eu vou deixar aí na descrição Pra vocês assistirem Quando a gente comer isso aqui O negócio é do mal mesmo Tá até um foguinho saindo, ó Da boca Aí tem esse aqui também Que é apimentado de queijo E olha como tem coisa de cocô aqui, ó Nesse Japão Um bonequinho que deve fazer barulho De cocô Chaveirinho Esse aqui Acho que solta uma balinha Aqui deve ser isso Aí ele solta a balinha Tem isso aqui Que deve ser gelatina E tem mais coisinha aqui, ó Chaveirinho Chaveirinho E tem um bonequinho de cocô também Muita coisa, olha E para os fãs de Toy Story, olha O garfinho R$1850,00 de pelúcia Esse daqui Esse maiorzinho Vamos ver se a gente acha o preço Tá R$2.400,00, olha Vocês assistiram o Toy Story 4? Olha Um ventiladorzinho Deixa eu ver É, porque a crise da frente Tá tudo fraca Olha o jeito da pessoa andar Minhas lojas estão com 50% de desconto, ó 20% Milagre que elas não estão gritando, né? Porque geralmente no shopping Assim, quando tá em promoção Elas ficam gritando no correio O que que você tá fazendo? Você não quer ir ali? Brincar ali, ó Tem um espaço ali Que é pra criança, ó Tem que tirar a botinha Ela tá tentando tirar a botinha Aí tirou Aí tem que tirar a botinha Pra poder brincar ali Naquele espaço pra criança, ó Aí, ó Puxa com a mão Falta falando Suf sun Seia Fist 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 Tchau U Olha que bonitinha essas canecas, olha, esse é do Puff e esse aqui é do Pato Donald, ele tá tentando entrar na caneca. E eu achei muito legal esse daqui, olha, do hambúrguer. Uma das coisas interessantes aqui no Japão são as vitrines, né, dos restaurantes, olha, eles colocam amostra, olha, mais ou menos como que é o prato. Aí você, quando for pedir, já consegue ter uma noção da réplica, né, igualzinho o prato que você vai pedir. E é de mentirinha, viu? Não é de verdade essas comidas que estão aqui na vitrine, não, olha. Bem feitinho, né, olha, parece de verdade. Olha o prato de criança. Em muitos restaurantes tem o prato de criança e eles ganham um brinquedinho. Esse aqui é bem típico japonês mesmo, olha. Muito bonito a frente desse restaurante, olha. Aí tem também, olha, os pratinhos. Olha esse aqui que bonitinho. O pratinho vem num carrinho. ó. Que legal, hein? E olha os brinquedinhos de brinde. Gente, é muito real. Olha, parece até espuma. Tem até as bolinhas da espuma. E aí 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 E aí